O tempo mudou em todo o estado de São Paulo hoje à tarde por causa da umidade trazida pelos ventos do sul e também na região norte do país mudou. Vamos aos detalhes da previsão hoje com Fernanda Azevedo. A nebulosidade se espalha pelas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Chove amanhã em toda essa área verde do mapa, com mais intensidade até o litoral do Piauí. Uma massa de ar seco mantém o tempo firme nesta região mais central e no extremo sul do país. Vamos ver como será o dia em algumas cidades? Em Aracaju, sol entre muitas nuvens e a máxima chega a 30 graus. Tempo mais seco em Brasília e máxima de 28 graus, calor de até 35 graus em Palmas e lá no sul, em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 25 graus. E vamos ver como fica o tempo aqui no mapa do estado de São Paulo. Áreas de instabilidade se espalham por todo o território paulista. O sol aparece entre muitas nuvens e pode chover. No centro-oeste, a previsão de chuva já pela manhã. Em Votuporanga, mínima de 19 e máxima de 30 graus e máxima de 27 em Aracatuba. No norte do estado, as nuvens aumentam no decorrer do dia e chove a partir da tarde. Em Franca, máxima de 27 graus. E no litoral, o dia será mais fechado. Em Caraguatatuba, faz de 19 a 28 graus. Aqui na cidade de São Paulo, os próximos dias serão mais nublados, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Vamos ver as temperaturas nos nossos tóteis. Amanhã, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Sábado, um pouco mais frio. Mínima de 15 e máxima de 23 graus. No domingo, para de chover, mas pode garoar. Mínima também de 15 e máxima de 22 graus.